Pessoal, hoje eu estou aqui no Roblox, no mapa Trollwob, isso mesmo, só que hoje eu estou aqui pra provavelmente o último vídeo de Trollwob, isso mesmo, pois eu acho que hoje eu conseguirei chegar até o suposto final do mapa. Bom, eu estou no estágio 234 e pelo que eu sei, atualmente o mapa está com 265 estágios, se não me engano no último vídeo que eu tinha gravado de Trollwob, ele estava com 259, então aumentaram alguns mapas, por isso provavelmente vai ser o último, eu espero que realmente seja o final. Só que já deu pra perceber até que está um pouco totalmente diferente que eu estou com essa touca de Natal, está nevando porque o mapa já entrou em clima de Natal, cara, e isso está me deixando um pouquinho preocupado, será que vai ter estágio de Natal novo? Eu não sei, eu pelo menos vou chegar no último estágio que é possível atualmente, depois pode, sei lá, ter mais Trolls e tal, mas vamos chegar pelo menos no último atual. Eu parei nesse último desafio que foi passar por essa área, só que agora vamos lá, e aqui já está falando, type Trollin in the chat, pera, eu vou ter que escrever então, provavelmente Trollin no chat, é só isso? Eu vou ter que escrever tudo, será? Type, peraí, type Trollin in the chat. É, era pra escrever tudo, tudo bem, estágio passado, esse aqui foi até fácil, só que, calma aí, tem a letra E nessa parte, e tá, eu tô passando por um caminho totalmente bizarro, e bugado com a velocidade, tudo bem? Ok, 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 o que que aconteceu? Tudo bem, deixa eu só ver, e se eu digitasse a letra E no chat? Acho que nada acontece, realmente, acho que era nada, a real era essa, só que eu já tô no estágio 236, sério, deixa o like nesse vídeo que é especial, vou chegar no final, cara, sério, esse vídeo merece muito like. Ai, 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 só que agora o que que eu preciso fazer? Opa! É, já dá pra saber o que que eu vou ter que fazer, né? Só que, opa, eu morri? Calma aí, eu morri só de encosto, peraí, 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 eu acho que se eu pular na real eu morro, né? Parece que é algo do tipo, ó, pulei e morri, eu acho que eu não posso é pular aqui nessa área, na real talvez dê pra encostar em tudo, Eu vou até fazer esse teste, porque, supostamente, era pra eu não poder encostar na parede, mas eu acho que eu posso, eu só não posso mesmo é pular E olha lá, não é que é isso mesmo? Ai, 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 vou te contar o desafiozinho que vai demorar Eu acredito no potencial Meu Deus, meu Deus, é muito difícil isso aqui Tô começando a desistir Ai, olha só o porquê que eu não posso pular, dá só uma olhada Agora dá pra ver o melhor, o motivo que eu não posso pular, tem essa barreira que está me impedindo É só de encostar ali, eu já vou dessa pra uma pior Ai, ai, o problema é ter que passar por tudo isso Ai, que demora Demora e demora e demora Eu já não tô mais aguentando, cara Mais um Mais uma parte Como não dá pra pular, cara? Sério, isso aqui é terrível Não tem não como não sentir vontade de pular, cara Ah! Ok Eu só espero que não tenha uma armadilha do nada aqui, no meio do nada Deixa eu ver quantos faltam Nossa, ainda faltam mais duas paredes dessa Tá Mais uma Ok E agora vai faltar mais uma ainda Ah! O desafiozinho que eu vou te contar, hein Eu vou te contar, hein Pelo menos você tá levando, né? Tem que ficar feliz, alguma coisa É clima de Natal Mas Ai, ai Era pra fazer isso mesmo, cara Nossa senhora Que demora, viu? Só que agora eu vou ter que passar por esse caminho Que Opa Ah, daí começa a ficar invisível Isso não se faz, cara Isso Calma aí Mas também A cada desafio vai ficando mais perto também, parece Pera aí Existe alguma forma De passar isso aqui de maneira certa E diferente Clicando, talvez Será que pulando por cima do vermelho? Não Andando reto também Não Nossa, eu nem queria ter voltado pra aquela área Cara Ó, vai diminuindo também Cada vez mais eu tenho que pular perto Agora é só sair andando? Não Ai, ai, ai O que que eu tenho que fazer? Será que é pra eu seguir pulando aleatoriamente mesmo? E torcer que a sorte esteja comigo? Já que eu não tô vendo Nossa Isso aqui é tenebroso De terrível, cara Ai, ai, ai Hum Ai, ai, ai É pra eu ir torcendo que a sorte esteja comigo Não É possível Nem tem como, cara Nem tem como Vai Cara, como que eu vou imaginar onde que dá pra eu pular e onde não dá? Consegui Eu não sei Não, não, não Como que eu passei? Como que eu passei? Eu não sei Cara Esse só foi o desafio Mais aleatório Que eu mais tive sorte pra passar Só que Opa Errou Agora, olha só o que eu vou ter que fazer O desafio que todo mundo aqui conhece já sabe que eu Menos gosto Porque eu tenho que ficar alterando a parede E desafio de alterar a parede Ai, eu nem preciso falar nada, né? Nem preciso falar nada Ok Não é difícil Só me falta prática Mas se bem que eu já pratiquei bastante Do começo do troll lobby até essa parte, cara Eu acho que eu já deu pra praticar bastante Esse tipo de desafio Ele não foi feito pra mim É isso Ah, beleza Ok Mais uma vez E agora No final, cara No último E eu tô sentindo que eu fui sabotado, hein? Eu tô sentindo que esse último desafio foi estranho Calma aí Vamos tentar passar pelo Deixa quieto Vamos pelo lado que eu tava conseguindo Eu entendi também Agora Só agora que eu fui entender também O porquê desse desafio ser diferente dos outros Quando eu tô andando aqui nessa parte Eu tô andando nessas partes finas Tem chance daí do meu personagem ficar totalmente perdido E acabar caindo É isso que acontece Ai, ai, ai Ok Ok Aí, ó Agora vai Ok Quando eu falo que esse desafio não é pra mim Eu não tô de brincadeira, cara Eu não tô de brincadeira No último O último desafio é roubado Eu sei O último desafio Ele não funciona, cara Eu tenho certeza Não, absoluta não dá pra colocar assim, né? Mas eu tenho quase certeza Que o último desafio é roubado Ok Olha lá, cara Do nada Do nada dá uns bugs aqui nessa Nessa coisinha aí fina Nessa plataforma fininha Do nada dá uns bugs Meu Deus Meu Deus Cara Eu vou te falar Eu tô até duvidando Que é possível chegar até o final Sem ter mais de uma hora de vídeo Com esse estágio incluído, cara Dá pra clicar? Tem alguma coisa que eu tô perdendo? Eu vou usar a trava do shift, né? Tava vacilando, cara A trava do shift ajuda muito Ok 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 Mais uma Oh Ok Ok Ah, cara Pelo amor de Deus Não tem como Comenta aí Você consegue passar esse desafio de boa? Desafios assim De pegar, pular e virar Nas paredes Você consegue passar de boa? Comenta aí Se você comentar aqui Não Eu te entendo Cara, eu também não consigo E se você comentar aqui Sim, todo mundo tá sabendo Que você é mentiroso Porque Não é possível uma coisa dessas, cara Tem que ser um robô Pra passar isso aqui Ok Ah Ok Meu Deus, cara Oh Vamos ser honestos aqui Não dá pra passar pelo menos Nas cinquenta primeiras vezes Se duvidar Até eu morri mesmo Cinquenta Mas nas cinquenta primeiras vezes Não dá pra passar Você tem que treinar Você tem que ficar apto E tal Pra passar É isso É tudo questão de Treino das cinquenta primeiras vezes Ah Eu consegui Mas peraí Toque no No botão lá, né Naquela parte Você vai ser quicado Mas você vai conseguir O código Pra porta Parece que é algo do tipo Né Tô sentindo O cheiro de troll Porque O que seria Provavelmente Seria tipo Eu vou ser banido Mas na mensagem De ser banido Né De ser quicado Vai aparecer lá O código Seria isto, né Vamos ver Ó O código Pera Você foi quicado Do jogo Código Hahaha Mas daí tem o código De erro Que foi o 267 O código É Hahaha Três vezes Ou é 267 Vou descobrir mais Tendo que sair do mapa Eu vou ter que entrar Não É Estou de volta agora E vamos testar Tudo que foi me ensinado Hahaha Três Ah Era isso mesmo Eu jurava que era Código 267 Mas não Era só digitar Hahaha Mesmo Nossa Eu gostei Esse foi sincero Pelo menos Só que Opa Quer saber Eu nem perco meu tempo Com esse tipo de desafio Que já tem Uma forma Facinho de passar Esse desafio da linha Vou até ensinar você Eu já usei essa tática Até que bastante vezes Você se mata E sai andando assim Ó Reto Porque a sua câmera Ela tá parada 100% reta Aí é só você sair andando Porque Aí ó Fica de boa Nossa Que bom que eu sabia Desse método Senão eu ia ter que sair andando Invisível aqui Que bom que eu sabia Ai 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 Pera aí Mais um fato para fãs Agora tá cheio Mas É Os fatos que foram criados Para fãs É Dos levels Você não precisa Tá bom Deixa pra lá Que ali pelo que eu vi É informação desnecessária total E tipo É Não tem nada demais É isso Não tem Nenhum dos estágios Tinha algo Para você passar Mas Isso parece Legal Incrível Maneiro E é Era só isso mesmo Foi de boa até Foi de boa Estou no estágio 243 Espero chegar até o 265 Calma cara O que que tá dando de errado Pera aí Passei Hã Tá ó Esse aqui dá para atravessar Eu não consigo cair naquele Calma aí Ó Passei Caí De boa né Hum Estranho hein Ah dá para passar Ah Que cara Calma Ó Esse dá para passar Esse Também Esse também Este também Cara Eu nem tô acreditando Ah Você tá de brincadeira Caminha Cara Todos dão para passar Só o último Que não Mas como que eu vou passar Errou Meu Deus Cara Será que existe outra Forma por baixo Clicando neles Hum Fazendo Isso aqui ó Passando pelo lado Será que tem como Nossa Eu acho que não tem como hein Nossa Eu não tô preparado Para passar essa raiva Ai ai Eu não tô preparado Para passar a raiva De ter que descobrir O que que é para fazer Ok Hum Ok 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 Ah Eu nem reparei Mas eu tinha chegado No último Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Nossa cara Foi vacilo meu Vai Foi vacilo meu De novo Nossa Ali não foi Vai Hum 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 Ok 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 Pra eu chegar no final Que é difícil Cara Por isso que eu já percebi Que ia ser um Um desafio terrível Se eu passasse Só atravessando Nope Ah Pera O último Eu já sei o que é para fazer Não sei se vocês entenderam Não sei se vocês entenderam Vou falar na hora que eu chegar lá Deixa eu só passar Aqui Ah Pelo amor de Deus Se for possível Chegar lá Hum Mais um Mais um Aí É só eu passar assim Ó Ai 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 Troll Ob né gente Troll Ob Agora deixa eu passar aqui 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 E é para eu subir na escada Que provavelmente Não era para ser Né Hum Ai 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 Hum Ai Cara Tá começando a me tirar do sério Esse mapa Será É todo vídeo que acontece isso Né Quem vê a novidade Quem vê a novidade É o objetivo do mapa Me tirar do sério Cara Deixa eu descer rapidinho Ficar 100% Alinhado Ah vai Agora eu estou bem alinhado Vai Nem tem muito o que o mapa Querer Brincar com a minha cara Como que eu vou subir isso Sem encostar Me explica Caraca Cara Tá bom E se eu Calma Eu não consigo descer Eu não consigo descer Depois que eu agarro Naquela parte Tá bom Ai Tá bom Eu também já estava Mal Eu queria ter perdido mesmo Calma aí E nessa parte branca Eu acho que eu já sei o que é para fazer Achou que ia me vencer Né mapa Não vai Não vai me vencer Calma aí E agora O que eu tenho que fazer O que eu tenho que fazer Tá Tem essa área Para eu pular e inverter Calma aí É para eu agarrar Nessa escada bugada Ah Eu não posso virar aqui Será que Tem alguma forma De agarrar Sei lá Isso aqui está me tirando Sério Por que que a escada Sai até do outro lado Porque Tem alguma explicação Para isso Ó Vamos Vamos seguir reto Cara Eu estou com muita vontade De sair roubando Eu nunca gosto De roubar em nenhum Mas aqui Nesse finalzinho Tá um absurdo Que não tem como Não Peri roubar Ó Meu Deus Não 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 cara Ah não Cara Eu quero desistir Cara Peraí Peraí Barra Give up Não 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 adianta Não tem como Eu desistir É Pessoal Acho que o segredo Desse Desse aqui É passar em primeira pessoa Eu estou reto Vai 100% reto Ai Ai Olha Eu acho que dá para passar Em primeira pessoa Porque ó Eu chego até aqui Fico em primeira pessoa Ando de lado Vou até aqui Deixa eu ver Eu vou ficar Daí em primeira pessoa Acho que esse é o limite Ando de lado Novamente Ando de lado Eu tenho que agarrar No meio No meio Porque eu já sei que Depois Não 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 Deixa eu Me jogar Nem que eu morra Que que adianta também Eu conseguir passar Se eu sei que eu vou perder Calma Eu vi uma mensagem Ah Mas a mensagem É lá do outro desafio Cara Pode esquecer Pode esquecer Que Nem adianta Não tem nada a ver Com esse desafio Cara Que da hora Pessoal Calma Não dá Não dá Eu Eu vou morrer Tá Ainda existe esperança Isso aqui Não é Tá no meio Ah Eu vou virar Super Sighting Aqui nessa 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 Nesse desafio Eu vou virar O Super Sighting Eu vou virar Um Super Sighting Cara De ódio Ok 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 Isso aqui é o meio Nem vem Isso aqui é o meio É quase o meio Nossa Mas tá quase mesmo Ah não Você tá Você tá brincando Com a minha cara Não tem nenhum aviso Nem nada Eu vou ter que fazer Isso aqui ó Ah não Cara É o desafio Que eu mais odeio Isso aqui foi O criador Deve acompanhar Meu canal E fazer isso aqui Pra testar Minha paciência Porque não é possível Passei O que? O checkpoint Era falso Eu vou pular o estágio Ah cara Ah Pelo amor de Deus O checkpoint Era falso Me matou Sério 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 mesmo Sério mesmo Por que que Ah Sério Isso aqui é Demais Cara Ah cara Ah Ah Vou te contar Agarrei no meio Bem bem Ah Eu vou passar em primeira pessoa Tudo Só naquele que De virar as paredes Que eu não vou Porque aquilo lá Nem faz sentido Eu vou voltar Quando eu tiver Lá em cima Na parte Que eu tinha parado Pessoal Calma aí Calma aí Essa é a última Última tentativa Agora vai Quer ver que agora vai Porque Não 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 Essa é a última Se eu não chegar nessa Eu vou voltar Quando eu tiver lá Porque senão Vou demorar 15 anos Para chegar naquela parte E aí Vocês vão acompanhar 15 anos de vídeo É sério Essa é a última tentativa Agora é sério Ó Agarrei Se não for agora Também Cara Opa Nos mínimos Detalhes Opa Aí Ok Nos Mínimos Detalhes Ok 100% reto Aqui nem precisa Na real É o de virar a parede E o checkpoint É falso Não posso esquecer Porque Dá vontade De ir direto Né cara Mas é uma farsa É uma farsa Quase que eu caio Ai Nossa É uma vontade Muito grande De chegar no checkpoint Calma aí Será que vai ter Algum bloco invisível Eu já espero O pior Esse é o checkpoint Verdadeiro Era Pule Só isso Que tava pedindo Ai Eu acho que Eu vou ter que pular Mesmo Se não Não alcanço Sério Cara Por favor Deixa o like Nesse vídeo Nossa Cara Se é 265 Estágios Eu vou precisar De mais 20 19 Estágios Meu Deus É muita coisa Que é isso Nossa Se eu conseguisse Roubar agora Um estágio Hein Mas o que foi Que aconteceu Algum desses Me mandou Cara Boa sorte Nossa Que engraçado Eu tenho que descobrir Qual me manda Pra longe Ah É só Ah Eu acho que Só de eu encostar No bloco preto Eu acabo sendo Mandado pra longe Parece que é algo Do tipo Eu não vou testar De novo Porque Isso eu já tenho Com a certeza E eu não quero Ficar perdendo tempo Nossa Eu entendi Por que Que o mapa Tá me desejando Boa sorte Faz sentido Faz sentido Cara Nossa Eu preciso Realmente De boa sorte Vai que eu caio Lá Vai que eu caio Completo Não Era bom demais Para ser verdade Ah Cara Qual é Ah Eu vou conseguir Voltar aqui Toma Toma É Eu só fui testar Eu que não vou Fazer o caminho De novo não Você tá maluco Rapaz Que que é aquilo Nossa Tem um item No meio Do nada Ok Tem uma parte No meio Do nada Do mapa Que eu não sei O que é Mas Agora eu tenho Que passar Nessas plataformas gigantes Deixa eu ver Deixa eu ver Se não tem nada Aqui embaixo Opa Já até Viu o que era Para fazer Vocês viram Calma aí Deixa eu completar Até o último Que é aqui Olha só Olha só Olha só É só esse caminho Aqui funciona Porque o resto Da plataforma Me mata Agora eu vou ter Que passar Aqui Ser jogado Para cima E cair Aqui Ok Ai Ai Olha Aqui está perguntando Se eu quero Um distintivo Eu não sei Não sei não Algo Muito estranho Eu vou falar que sim E cadê Ah É um emblema Na real É um emblema Abade emblema E eu ganhei Ok Mas e se eu pegasse E falasse que não Ah Eu não ia Tudo bem Só que agora Ah Tá Consiga Um Distract Distract Calma De novo Não Ok É E eu estava em dúvida Eu não estava tendo certeza Se o que estava dizendo aqui Era distração Mas é isso mesmo É consigo uma distração Pera aí Mas Que engraçado Eu nem preciso Era só olhar para baixo Tinha algo lá para me matar Mas Tudo bem Agora Eu estou tendo que fazer parkour Em blocos que vão aumentando o tamanho Meu Deus Ok Ok Isso foi inesperado Eu tenho que subir ali Escalar Tá bom Aqui vai ser pior Já imaginava Tem algo aqui embaixo Que dá para ver Aparentemente não É só para eu ir passando assim mesmo De maneira Louca De que escalão Né Escala mais um pouco aqui Agora aqui Ah Eu nem precisava escalar esse Tá bom Ó Um não Esse não Esse escala O próximo também Tá bom O próximo não Esse provavelmente Ah Tá começando A me causar problemas Ai 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 Mais uma Mais uma Mais uma Nope Que engraçado É muito engraçado Viu gente Para cá Aqui Aqui Agora está diminuindo Vocês estão vendo É só dois que escala São apenas dois Esse de boa Esse também Esse também Esse também Esse também Agora volto a escalar Esse não Esse também não Esse também não Passei Ok Agora eu vou ter que passar por um Parkour Que tem esse item Que fica rodando Tudo bem Tudo bem Passei Foi de boa Um dos mais fáceis Errou Oh não Começou Começou Calma aí Também não né É para passar andando no meio Então né Também não Eu não estou preparado Para isso Cara Eu não estou preparado Para ter que passar Essa raiva Calma aí Se eu encostasse Nessa área Interessante Será que é para eu pegar E me mandar para frente Com isso Será que eu previ Assim tão fácil Cara Pera aí Vamos lá Ó Ai Eu vacilo Calma aí Hã? Que é isso? Tem uma parte invisível Aqui Tá bom Mas é só para essa área Por que que existe Essa área invisível Era para eu passar Por esse desafio Hã? Por que que essa área Invisível existe? Ela não está aqui A toa não Ela não está aqui A toa não Calma Será que é para Alguma coisa A ver com o próximo? Eu acho que não Cara Eu estou realmente Achando que não Calma aí Eu realmente Não estou entendendo É nada Eu não consegui nem pular Vai Ah Pulando consigo Pera Hã? Eu nem sei o que está acontecendo Vocês entenderam Alguma coisa? Não Eu realmente não entendi Foi nada Tá Ó Tá bom E eu acho que eu tenho que ficar No limite Aqui Tá vendo no limite Dessa ponta? Eu acho que é isso Que tem que fazer E é realmente Isso Tá bom, né? Esse foi bem aleatório Só que agora Eu vou ter que Seguir com uma esteira Me empurrando Ai, ai, ai Vai mudando o lado Que ela me empurra Nossa, passei Agora esse aqui Vai sumir Sumindo E também tem um Tem um Vamos aí Não é um São vários A partir daquele branco Ali começa Calma Na realidade Parece que não é a partir De um não Do nada Alguns vão funcionar Alguns não Olha lá Do nada É simplesmente isso Ou tem que andar Na ponta Ou tem que andar No canto Realmente Não tô entendendo Nada desse Já tá começando A me irritar Andando no canto Também não No meio 100% Vamos andar pulando Aqui Eu vou andar pulando Se der Deu Se não der Não deu Se funcionar Não funcionou Pera Se funcionar Funcionou Se não funcionar Não deu Aí ó Tava quase Eu realmente Não entendi Qual é Desse aqui É na sorte Eu diria Ou é alguns Blocos específicos Tipo dá pra Não Dá pra andar No branco No preto Então realmente Realmente Eu não vou entender E eu também Tô com preguiça De tentar entender Vamos só tentar Passar de boa Olha lá Do nada Cara É do nada Nossa Eu ainda tenho Muitos estágios Pela frente Pra terminar Eu tenho 10 estágios Pra terminar Cara Eu confio Eu confio Acredito No meu potencial Parece que Alguns Eu tenho que passar Pelo lado E alguns Eu tenho que passar Pelo meio Eu realmente Tô achando Que é algo do tipo Vocês perceberam Eu vou passar Sempre pelo meio Eu caio naquele Aí eu vou passar Aqui no lado Nada faz sentido Cara Nada faz sentido Que isso Eu caí Mas realmente Não dá pra entender Cara Não dá pra saber Qual é desse estágio Não dá Só não dá Ai 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 Eu já tô começando A ficar nervoso Eu não tô aguentando Esse estágio Que raiva Cara Tá bom Errou Eu vou jogar Deitado Eu tô deitado Mas não faz sentido Algum Esse desafio Terrível Tenebroso De ruim Péssimo Isso aqui é terrível Eu tô passando Eu tô passando É sério Sabe o que tá me deixando louco É que minha mão já tá formigando Já Cara Realmente Eu acho que são alguns escolhidos Alguns blocos São falsos Vamos tentar contar Eu cansei Cansei de querer ser o prosão Vamos lá 1, 2, 3 Eu vou tentar contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Parei no 6 Cara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 O oitavo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Não É o sétimo 1, 2, 3, 4, 5, 6 O sétimo me mata 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pulo o sétimo E aqui É lá na frente Realmente É na sorte Cara Pra passar isso aqui Porque eu não tô afim De ficar contando Eu realmente Não tô nem um pouco afim Será que a cada 6 Eu acho que é Se for a cada 6 Isso aqui É mais tenebroso Do que parece Porque daí Eu vou ter que A cada 6 Tem um buraco É a minha chance De cair É enorme É enorme Porque a cada 6 Tem um buraco Aí é enorme A minha chance De cair Mas eu realmente Não quero contar Tô com tanta preguiça Que eu vou realmente Ignorar Nem que eu passe O dia inteiro Andando Pulando Pra conseguir descobrir Eu vou fazer isso Pior que eu tenho Que mostrar Senão todo mundo Vai falar Que eu tô roubando Cara Nossa Aí ó Aí ó Tá aí o motivo De eu ficar Tô nervoso O Natal Está chegando Eu quero De presente De Natal Eu não sei Eu quero ficar longe Do Trollhob Meu presente De Natal Não jogar Trollhob Mentira Eu gosto Desse mapa Mas esse mapa Não gosta De mim Aí fica difícil Porque um gosta Do outro Aí fica Uma relação difícil Cara Porque eu tento Gostar do Trollhob Estava quase Cara Eu estava No quase Vamos testar Pra ver se é verdade 1,2,3,4,5,6 Aí ó 1,2,3,4,5,6 Pera O sexto Mata Calma aí ó 1,2,3,4,5,6 Não O sexto É o branco Aqui É o sétimo Realmente Que mata Todos os brancos Na real Tem chance De matar Na real Também não Eu vou passar Pulando de novo Como eu sempre fiz Tive várias oportunidades Olha o tamanho Desse desafio Também né Vamos combinar Que esse desafio É longo demais Pessoal Pera Eu acho que eu descobri Qual o segredo do mapa Eu consegui Pera Eu morri Mas eu consegui Passar até que bem Eu acho que eu descobri Qual é o segredo do mapa Eu tenho que ficar Passando na pontinha Porque na pontinha Onde eu tenho mais chance Por mais que eu pule Num buraco Ainda tenho chance De ser empurrado Pra trás Vocês viram? Eu acho que esse é o segredo Ficar passando na pontinha Ai ai Será mesmo? Também? Será que é verdade? Também? Eu não sei cara Pra falar a verdade Eu só tento Dar um chute Aqui mas Caraca Cara Como é Terrível Esse é o pior desafio De todos Realmente eu queria Pular Eu queria muito Também pesquisar Pra ver se Eu não sou Tô sendo trollado Né? Mas é o que parece Demais Cara Porque Pelo amor Nossa senhora Haja paciência Pra passar um desafio Desses aqui Ó Sai andando Sai andando Pulando Sai andando Aí pulando Sai andando E pulando Anda um pouquinho Pula Eu não posso Perder Que eu gravei Nem tinha Aqui né Toca de natal Não tinha neve E como eu tinha falado Acho que tinha 259 estágios Por isso eu tô achando Que é até estágio especial Pro natal Mas Ó Eu vou voltar Quando eu tiver lá em cima Mas Eu vou voltar Pra provar Até que eu tô conseguindo passar Se eu chego lá no final Vamos falar que eu pulei o estágio Opa Ah 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 Quando eu tô quase Sempre dá errado Você É só reparar Eu volto o vídeo Pra vocês verem E aí eu vou lá e caio Parece que é combinado Cara Parece que é combinado Mas eu bolei Outra estratégia Pessoal Que eu queria compartilhar Aqui com vocês Outra ideia A ideia do 1, 2, 3 Ó 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 Calma aí É que a cada 1, 2, 3 Eu consigo passar 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 Errou Acho que não funciona tão bem 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 Não tem jeito, cara Não tem jeito Realmente tem muita sorte envolvida Eu vou tentar passar Acho que agora vai pessoal Acho que agora realmente vai Eu não acredito Eu vou passar Eu vou passar O que foi esse final? Mas o que foi esse final? Vocês viram o que aconteceu? Pior que eu não posso nem parar Vocês viram o que aconteceu? Ah lá É invisível Não Ah Cara O final é troll Eu vou pesquisar Eu vou pesquisar Eu acho que não tem problema eu pesquisar esse desafio Porque se parar pra pensar Se for um desafio comum É só passar rodando Eu vou pesquisar Porque eu não tô afim de ficar sendo trollado infinitamente Vou ver como que é Como eu imaginava Tem troll envolvido Olha o que que era pra eu fazer, pessoal Era pra pegar Realmente subir pra essa parte Que aqui Essa parte não tem pra onde correr Mas eu já tô até ficando melhor Não sei como Como dá pra melhorar Mas era pra subir até aqui, ó E nessa área Tá vendo essa área? Tem uma escada Uma escada invisível Esse checkpoint não serve pra nada Esse checkpoint é uma farsa Ele não serve pra nada Nem vale a pena perder tempo chegando nele O que eu tenho que fazer é passar E agarrar na escada Porque daí eu vou pro checkpoint verdadeiro Vamos lá Vou tentar fazer isso O problema é chegar até lá e agarrar, cara Porque você não tem muito tempo pra pensar Como eu tô saindo pulando sem parar Eu não tenho tempo pra pensar Eu não posso sair andando Ah, vou pular lá Vou sair andando e vou pular Eu tenho que pular e já conseguir agarrar Na maior sorte Vou tentar fazer isso Só que pra isso eu tenho que chegar lá na área Vocês viram, né? Eu batendo lá numa parte invisível Dá pra ver claramente Onde estava o troll Onde estava o troll desta área Hum, hum, hum Daquela andada, né? Tá bom, vou voltar quando eu estiver perto lá Ó, tava me aproximando É sério É só eu pensar em voltar que dá errado Acho que agora vai, pessoal Ah, não! Ah, cara Sério Eu acho que esse é o estágio que eu mais fiquei preso Em toda a minha vida Jogando troll lobby Sério Nesse vídeo Eu vou terminar esse mapa Eu não vou desistir Eu vou terminar o mapa mais difícil do Roblox Este aqui é o mapa mais difícil do Roblox Eu te garanto com toda a certeza Pode, tá? Você vai trazer um mapa daí que é impossível, né? Você vai falar um mapa que é impossível Mas esse é possível Só que ele Como é possível É o mapa mais difícil dos mapas que são possíveis passar Porque o mapa que é impossível Ele não é nem difícil Ele é impossível Esse é o mais difícil de todos Será que... Eu vou voltar quando agarrar na escada Porque daí vai ter mais chance Será? Será? Não! Pessoal Eu tô pensando seriamente em pular o estágio Nossa Eu nunca pensei que eu não ia conseguir passar um estágio Mas esse é que realmente não dá, cara Eu já tô há muito tempo Aposto que já tô há mais de 30 minutos Nesse desafio E não sai daqui, cara Não sai Sei lá Eu acho que não tem como, cara Não é possível Não é possível Olha pra isso Pior que eu fui pesquisar Pra ver alguém passando, né? Pra ver qual era o segredo de passar isso aqui O cara passou na maior tranquilidade, cara Ele foi pulando que nem eu Acho que ninguém tenta ir contando Não é possível que tenha alguém que tenta ir contando E será que tem um padrão mesmo? Vai saber Eu acho que não tem, não Um padrão de números aqui Pra você ter que ir correndo Pulando Vou fazer o seguinte Quando eu agarrar Eu realmente vou voltar só na hora que eu agarrar E aí Vamos ver no que dá É o quê? Editor, por favor Coloque momentos antes De eu pular e morrer Eu não acredito no último pulo Eu morri no último pulo Eu realmente quero desistir Mas a raiva que eu tô com a raiva que eu tô com a raiva que eu tô agora de ter perdido lá Ele, por favor티� might Essa teoria pra conseguir Olha 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 só pra isso, cara Eu acho que é possível Agora vai! Quem desacredita vai ser surpreendido agora Porque agora vai Agora vai Eu tô muito confiante Agora vai dar certo, pessoal Vai dar super certo Nossa, eu não quero decepcionar ninguém Mas não deu Calma aí, ainda não acabou Ainda não acabou, só cai um pouquinho pra trás Eu tinha me desnorteado sobre O Maestino, agora vamos lá De novo Agora aqui é só ir pulando Porque nesse final não tem jeito Calma, ah Não foi, pera aí, eu vou chegar lá Vocês vão ver Pessoal Pessoal, pessoal, não, não, não Editor, editor, eu preciso que você Coloque momentos antes De eu pular aqui Meu Deus, meu Deus Eu não tô acreditando, tô com até chorar, cara Eu tô com até chorar, eu tô emocionado Eu tô emocionado, cara Editor, coloca a jornada inteira que eu passei Nessa última rodada pra alcançar aqui Pra todo mundo ver que Na mentira tá passando agora Esses foram os momentos Que eu consegui, cara, eu tô há muito tempo Aqui, cara, eu tô há muito tempo Aqui, meu Deus Agora o que eu preciso Fazer é só continuar Não, 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 agora é Agora é fácil Agora é só chegar aqui, ó Quer ver? Ah, eu não consegui Grudar, mas não tem problema, cara Não tem problema, realmente Não me importa agora que eu já cheguei aqui Nessa área, cara Nada mais vai me abalar E eu espero, né Eu espero Vai saber se do nada eu não começo a morrer aqui Mas, cara Como que eu vou fazer pra agarrar nessa parte? Eu acho que eu vou até Checar melhor o vídeo Porque eu vi bem por cima mesmo Ai, cara Eu alcancei esse final, pelo menos E foi Tudo... Ah, lá! Agarrei, entendi Não parece ser difícil, não O que é difícil mesmo é chegar até essa área Chegar até aqui não foi nem um pouco fácil Eu fui usando aquela estratégia Que eu tinha falado pra vocês, pessoal A estratégia de ir diminuindo Quando vai diminuindo aqui, ó Ficando fininho, fininho Você tem que pular Essa é a minha estratégia Ai, 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 cara Como é difícil Como é difícil pular e agarrar ali Calma Ó, passa pra cá Passa pra cá Agora pula e agarra Aê! Consegui! Beleza! Eu tô falando Eu vou terminar Este mapa Até o O fim do vídeo Peraí Como que passa aqui sem morrer? Ah, só passar no canto Errou! Fácil, fácil É, eu sei No final ele dá uma trollada Mas é só eu pular aí, ó Já era! Passei! Agora eu vou ter que escalar Pular pro próximo Cara, eu não tô acreditando Que eu passei aquele lá Eu ainda não estou acreditando Peraí, eu morri? Ó, eu não posso pisar na parte preta ali Já deu pra ver Ó, tem que agarrar Eu não posso pisar de novo Calma aí E se eu fizesse isso? Não é pra fazer isso Por que que eu morro naquele lá? Ó, eu vou descer só um pouquinho Nesse aqui, ó Eu não morro se eu desço um pouco Por que que eu morro se eu... Olha lá! Ai, ai, ai Já se prepara Que vai ter mais ainda Pelo menos esse aqui Aposto que deve ter algo específico Que não dá Aquele lá era pura sorte Pura sorte Muita técnica Tentativa Erros Ai, ai Eu vou tentar me jogar dessa vez É o que resta, cara Não tem nem outra opção Calma, eu vou me jogar É, é realmente isso Agora eu tenho que passar virando e agarrar? Não Ai, ai, ai Tá, passa aqui agarrando Aqui, ó Tá bom, tá bom, tá bom São poucos estágios agora Pra quem já perdeu mais de, sei lá Duas horas da vida Passando aquilo lá Vai ser tranquilo Ó, calma Eu já até tinha esquecido Vai Pula pro próximo Beleza Agora se joga Pula Pior que É, é, é combinado, né O desafio Aquele lá Eu, não, não, não Não tem nem comparação Mas Aquele desafio Em seguida Vem esse De pular pro lado Que eu já falei 500 mil vezes Que é um dos desafios Que eu mais odeio É que eu não conheci aquele lá, cara Mas esse é o segundo lugar Dos desafios Que eu mais odeio Com ódio no coração Sério Eu tô com muita raiva guardada Daquele desafio Ainda vem um desse Quer que eu exploda mesmo Quer que eu vire um Creeper E exploda Calma Nossa Que terrível É muito grossa Essa parede As que eu tava passando Antes Era muito mais fácil Essas aqui São paredes muito grossas Pra conseguir passar, cara Tá Nossa Passar Passei Tem que me jogar Meu Deus Não é possível Não é possível Isso, cara Nossa São tantos São tantos Ah Pelo amor De Deus Pelo amor Cara Eu vou voltar Quando eu passar Pessoal Vocês não vão acreditar No que Acontecer No que aconteceu Eu nem sei Como que o vídeo Está Ó Se bugou tudo Eu consegui sim Passar por essa parte E chegar até aqui É porque eu comecei A morrer um monte Nessa parte Morrer um monte Que eu comecei A dar uns Leve socos Na mesa E isso Desligou O meu computador Praticamente Corrompeu O vídeo Vocês não tem noção De como eu fiquei Desesperado Porque eu já tô Seriamente Seriamente Eu acho que eu já tô Há mais de 3 horas Aqui Passando o desafio Lá Passando raiva E eu pensei Agora é meu fim Porque deu tudo errado Porque eu Eu dei um soco Na mesa de raiva Né Aí desligou o computador Corrompeu o vídeo Eu vou dar uma Vou fazer algo Pra conseguir Salvar até alguma parte Eu acho que vai conseguir Chegar até essa parte Só que agora Eu vou passar Mais tranquilamente Porque Meu Deus Cara Nunca mais eu faço isso Se eu perder a parte De eu passando ali Eu vou ficar muito mal Talvez não tenha perdido E vocês tenham visto Mas se não viram Eu vou conseguir passar Essa área Meu Deus Eu nunca mais Vou ficar bravo Na minha vida Mas não tem como não Eu não esperava também Cara Eu não esperava Que eu só dei uns Tapês no teclado Ali não foi nada Cara O computador desligou Eu entrei em desespero Eu falei Agora é meu fim Porque eu já sabia Que ia dar problema Ai 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 Vamos chegar Vamos parar de brincadeira Então né Vamos parar com essa brincadeira E passar Eu vou Acho que já pesquisar Esse desafio pessoal Que eu não tô com tempo Agora de ficar Passando raiva não Acho que eu já vou Pesquisar esse Porque me parece Muito falso Só chegar Ficar pulando Pro lado Tal Não sei o que Tem alguma coisa aí Tem alguma coisa aí Deu pra me acalmar Um pouco né Mesmo assim Eu não perdi minha raiva não Eu tô explodindo de ódio aqui Eu só Só não posso rebentar agora Minha mesa Senão eu vou destruir tudo Aí o PC vai parar De funcionar o computador Tá ó Eu passei por dois Eu vou ter que passar Por duas barreiras Dessa e depois vai ter mais duas São quatro no total Mas alguma eu vou ter que agarrar Nem que seja a última Eu tenho certeza Que alguma eu vou ter que voltar A agarrar Tá bom Passa pra cá Beleza Ai é muito difícil Cara Vou te contar Viu Esse desafio aqui É um inferno Na terra Ai se eu pudesse Pular esse estágio O que me impede De pular o estágio Sou eu mesmo Pessoal Por que Aposto que todo mundo Pensar Pula logo o estágio Beto Não sei o que Cara É por mim mesmo É que eu não consigo Dormir bem Sabendo que eu pulei O estágio Por ir no Beza Cara Eu fico mal Eu durmo mal Olha pra isso Mas eu não consigo Passar Será que é roubar Saber se Tipo Sei lá Tem outro caminho Já Porque eu não quero Ter a experiência De chegar até o final Pra quebrar Cara Ai ai Se eu já tô pensando Em pular estágio O que que é O que que é Dar um Dar uma pesquisada Só pra ver se Não é pra fazer Desse jeito Né Cara Nunca passei Por paredes Tão grossas Assim Realmente Pra pular Pro lado Olha Ai 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 Porque pra mim, eu tô... Dá pra ver como que eu tô, né? Dá pra ver que eu não tô normal, né? Eu vou voltar quando eu completar esse desafio. Pessoal, eu fui ver a única pessoa que passou por este desafio, que eu só achei uma. E eu vi uma coisa bem engraçada. Me deparei com uma coisa bem engraçada. O cara simplesmente pulou esse estágio até. Ele não teve paciência de passar. Já imaginou eu que sou noob. Não sei passar isso aqui de jeito nenhum, cara. Já imaginou eu. E o cara desistiu. Ele pulou o estágio. Ai, ai, ei. Eu não lembro. Eu tava passando com a trava do shift? Não me lembro. Mas a trava do shift dá uma boa ajuda nessa área. Por mais que seja terrível de passar. Tenebrosa essa parte. Nossa, cara. Vamos passar. Quando eu terminar de passar, eu volto, né? Isso aqui realmente, pelo que eu vi, não tem segredo, né? Na realidade, eu não sei. Só existe um vídeo passando dessa parte. E no vídeo, o cara pula. Ai, ai, ai. Passei. Passei. Passei, 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 pessoal. É, editor, por favor, replay na tela. Deu passando porque isso aqui tá um absurdo. Fui bem. Agora estou no estágio 259, que supostamente era pra ser o último estágio. Só que parece que por causa do Natal, o criador... Oh! Eu fui quicado do mapa. Que engraçado. Eu vou ter que entrar de novo no mapa. Só de encostar na área do Natal já fui quicado. Tudo bem. Agora entrei de novo. E olha só, tava falando pra eu ir falar lá. E eu nunca vou. Depois que eu descobri. Só que agora... Meu Deus. Tá. Hum... Mente brilhante. Clique para... Vamos ver, peraí. Hã? Não entendi nada. Eu realmente não sei o que aconteceu. Eu tenho que clicar em alguma coisa? Calma aí. Ai, ai, ai. Cara, eu acho que esse aqui eu tô ferrado. Porque, pelo que eu sei, não tem nenhum nada. Nenhum vídeo, nenhuma explicação. Nada do que faz a partir do estágio 259. Meu Deus. Acabou pra mim, cara. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu ler isso aqui com atenção. É, realmente não tem nada demais aqui, cara. Aqui tá falando que é pra eu clicar, pra eu me mover. Mas como assim? Só como assim? O que poderia ser, cara? Calma aí. Não, não é pra cá. Não é pra cá. Olha, cara. Clique pra mover. O que? O que isso tem a ver, cara? Calma aí. Pro lado. Pra frente, sem parar. Clicando. Clique. Como assim clique? Como assim? Como assim? Eu tô clicando em tudo. Será que tem alguma coisa invisível que eu não tô vendo aqui com o meu mouse? Ai, que... Não, cara. Não consigo, cara. Calma aí. Deixa eu fazer um teste. Não dá, não dá. Não faz sentido. Peraí, 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 peraí. Clique to move. O que isso quer dizer? O que isso tá tentando me dizer? Nada faz sentido mesmo, né, mano? Esse bloquinho aqui de longe dá pra clicar? Tem um bloquinho aqui do nada, hein? Não é ele não, hein? Calma aí. Calma aí, cara. Vamos andar só na ponta. Peraí, vai. Só na ponta. Eu não consigo. Eu não consigo. É só no meio que dá. Olha lá. O que que tá acontecendo? Clique to move. Clique to move. Clique to move. Como assim? Eu não vou bater. Calma, calma. Já tava até esquecendo que eu desliguei o computador assim. Eu vou procurar. Não é possível que não exista. Sério. Hoje foi o dia que eu acho que eu mais roubei porque não teve jeito. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. O que que seria isso? Pessoal, eu procurei. Ai, ai, ai. Eu não achei como passa. Pessoal, realmente não tem nada ainda. Talvez quando esse vídeo sair já tenha algo, mas realmente não tem nada até agora explicando como passa esse desafio. Logo um desafio desse. Calma aí. Eu vou pular o estágio dessa vez. Peraí, eu vou usar meu pular freio por enquanto, já que eu tenho um, né? Mas o que que seria? Eu pulei pra tentar descobrir. Calma aí. Pelo lado? Mas por quê? Vocês viram que deu certo? Ó, calma aí. Deixa eu chegar aqui. E agora eu um pouco pro lado. Tem alguma coisa invisível que eu não tava vendo? Será? Meu transparente? Não? Não tô vendo nada? Realmente não entendi. Tá, eu tô indo até essa área. Era pra fazer do caminho. Eu acredito nisso. Peraí, eu vou tentar. Eu vou tentar. Calma aí, calma aí. Era pra fazer do caminho, então. Lá do Papai Noel troll até aqui. Parece que era isso. Calma aí, vamos pro lado. Vamos pro lado. Calma. Eu acho que era isso mesmo. O problema é conseguir fazer isso, cara. É muito difícil. É muito difícil. Vai, agora vai. Sério. Eu cheguei no estágio que nem tem explicação mais, pra vocês terem noção. Só tem explicação até 259, por aí. Ai, ai, ai. Calma aí, deixa eu ver, ó. Tô 100% alinhado agora. Aí, ó. Vai. Era isso mesmo, cara. Mas tem alguma coisa a mais. Não sei. Deixa pra lá. Depois eu posso descobrir. Só que agora... O que é isso? Eu tenho que andar nessa risca? Tá. Passei pra cá. Meu Deus, cara. Eu tô com muito medo de ficar preso em áreas. Porque senão eu vou ter que pular estágio. Porque eu vou terminar esse mapa hoje, neste vídeo. Nem que seja pulando estágio, já que não tem mais explicação do que seria. E o que seria isso aqui agora? E qual... Por que que é aquela explicação clique? Nem faz sentido clique pra mover aquela outra lá. Olha, agora o que que eu tenho que fazer aqui? Se eu seguir pra frente, eu morro, certo? Eu acho que eu tenho que seguir pro lado. Vamos tentar andar pro lado, então. Pra esse lado eu morro. Pra este outro lado vamos descobrir agora. Também. Ai, acabou, então. É isso, então, cara. Opa! Calma aí. Tem um bloquinho aqui no meio, né? Ele já tava aí desde sempre. Eu nem sei porque que eu fiquei surpreso com uma coisa dessa. Mas calma aí. E se eu pulasse nessa direção? Oh! Meu Deus, eu desvendei algo terrível. É tipo um quadrado, só que virado aqui, ó, pessoal. Unindo essas pontas. Só que tem uma aqui, ó. Um bloquinho aqui nessa área. E aí eu tenho que chegar aqui. Calma. É só eu andar, será? Parece que dá pra eu andar, na real. Nem preciso pular. Ah lá. Ando até aqui e agora ando até ali. É? Isso. E agora eu ando em horizontal aqui. Não. Na real, acho que era só continuada aí. Nossa, complexo, cara. Complexo, sabe? Ok. Vamos na horizontal aqui. Agora segue reto. Eu tenho que seguir nessa direção aqui, ó. Beleza, passei. Hum, under, água, cuz, why? Não, tô falando de checkpoint. Calma aí. O checkpoint, então, não é da água? Hã? Não sei. Por que que tem um checkpoint aqui, né? Ah, não. E agora? E agora? Será que eu tenho que me matar pra nascer em outro lugar? Peguei o checkpoint da água. E agora pra eu sair? Ah, a parte de cima aqui, ó. Ok. Esse nem foi tão difícil quanto parecia. Ilusion. É atualmente um quadrado. Nossa, isso nem parece um quadrado. Realmente é uma boa ilusão. Por causa que os dados parecem que nem é. Mas calma. Esse é o final. É o estágio 265. Eu cheguei. Olha, eu retiro tudo que eu disse. Criadores do mapa. O mapa é bem fera, mas... Dá um trabalho. Dá um trabalho. Que isso? Ah, aqui eu posso pegar a velocidade. Que fera. Ganho umas recompensas, né? E agora eu posso sair explorando por aí. Calma. Agora talvez dê pra descobrir o que aconteceu lá. Só que deixa eu só dar uma olhada. Também tem aqui o UGC item. Que eu não faço a mínima ideia. Eu clico. É com o Robux. Calma, eu vou comprar. Eu terminei, né? Tá, mas como funciona? Eu comprei ele. E agora? Ah, certo? O que seria isso? É um tchauzinho? Eu realmente não faço ideia. Eu vou entrar só pra ver. É, pessoal. Eu fui pesquisar o que que queria dizer UGC. E pra falar a verdade, eu não achei nada. Tá, eu tenho esse item aí. Como funciona, cara? Eu posso, sei lá, dar barra hello. Sei lá. Eu não sei. Ah, talvez isso aqui seja os movimentos no mapa. Eu não entendi realmente. Realmente não entendi o que que é isso. Mas gastei 10 Robux. Agora eu tô um pouquinho arrependido, pra falar a verdade. Só que agora... Aqui tem aqui, ó. As visitas. O tempo que eu joguei no mapa. Quase um dia completo. 19 horas, 42 minutos e 40 segundos. Aqui tem a parte das artes, tal. Muito fera, muito fera. Só que agora deixa eu ir embora. E ver se eu vou continuar no mesmo estágio. Eu tô com medo até disso. Mas aqui tem algumas artes que o pessoal fez. Desenhos do Trollhob. Muito fera. Muito fera mesmo. Olha só. Cheio dos desenhos. Eu nem acredito que eu cheguei no estágio mais recente, né? Esse é o final. Só que não é 100% o final. Porque talvez daqui a um mês, sei lá, o criador adicione mais estágios. E aí já sabe. Mas vai demorar um pouco pra eu voltar. Vai demorar um pouco pra eu voltar no Trollhob. Então, acho que esse é praticamente o último, realmente, vídeo. E agora como que eu faço pra voltar? Ah, eu tenho que voltar. É, ufa. Eu tô no estágio 265. Era só pra ter certeza. Só que é isso, né? Consegui. Completei, pessoal. Este foi o Trollhob. Trollhobby. 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 Trollhobby.